Salve salve galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo tropinha eu vou estar falando pra vocês algumas combinações de personagem para você jogar no BR ranqueado Sei que muitos jogadores tem dúvida em quais personagem está combinando e está jogando aí nesse modo Então se você quer saber fica até o final do vídeo que eu vou estar falando pra vocês alguns personagens né Que você pode estar jogando nessa atualização do Free Fire Então galera, simbora para o vídeo rapaziada Bom tropa, como vocês sabem o Free Fire foi atualizado e a garena nessa atualização melhorou alguns personagens Tá certo? Que antes o pessoal não estava jogando e agora acredito eu que o pessoal vai começar a jogar E um modo que o pessoal gosta muito de estar jogando né tropinha, com seu duo, com seu esquadrão É o BR ranqueado e muitas pessoas querem saber as melhores combinações de personagem para estar fazendo aí o boiar né tropa Então galerinha, o primeiro personagem de habilidades ativas que eu indico para você estar encaixando Nessa combinação aqui que eu fiz para vocês é o Skyler Como vocês sabem né tropinha, ele dispara uma onda sônica aí causando dano até 5 paredes de gel dentro de 100 metros E cada paredes de gel tropa que você coloca você ganha HP Tá bom? E o tempo de recarga da habilidade do personagem é 60 segundos Então é bem rápido né tropinha, você consegue aí estar usando muitas vezes durante as partidas no BR ranqueado Tá bom? É uma habilidade bastante apelão Serve tanto para o rush né tropinha, quanto para suporte Beleza? Então este personagem é o primeiro que eu indico para você estar colocando e estar jogando no BR ranqueado Beleza tropinha? A habilidade passiva tropinha que você pode estar encaixando juntamente com o Skyler Pode ser o Nairi O Nairi tropinha nessa atualização está bem apelão Vou até fazer um teste para vocês verem como ele está apelão logo mais E é o seguinte tropa, a parede de gel né, recupera aí 50% de durabilidade a cada 1 segundo Ou seja galera, seu adversário vai ter dificuldade em destruir a sua parede de gel Porque a cada 1 segundo ela vai restaurar a sua durabilidade Então tropa, se você é um cara que gosta de jogar principalmente de suporte Este personagem Nairi é o mais adequado para você Beleza tropa? Porque seu inimigo vai ter dificuldade em destruir a sua parede de gel Para lembrar tropinha que a habilidade do Nairi não para por aí não, tá certo? Ele consegue dar dano aí de 35% ao usar fuzil de assalto contra a parede de gel do seu adversário Tá bom tropa? Então além de restaurar a durabilidade do colete O Nairi também tem a capacidade de dar 35% de dano extra Usando aí fuzil de assalto contra a parede de gel do seu adversário Então querendo ou não, é uma habilidade bem apelão E vale muito a pena você estar jogando no BR ranqueado Tá certo tropa? Então comenta aí o que você achou Se você acha que a habilidade do Nairi ficou bem legal de estar usando essa atualização Que eu quero saber a opinião de vocês Beleza tropinha? A segunda habilidade tropa que você pode convidar juntamente com o Skali e com o Nairi É a Laura tropa Nessa atualização ela ficou bem apelona tropa Como você sabe a Laura ela consegue ter mais precisão com a mira quando você abre E nessa atualização você vai ter 50% de precisão ao mirar Então tropinha a Laura ficou bem mais legal de estar jogando agora Nessa atualização Beleza? Outro personagem tropa que você pode estar jogando aí nas partidas bem ranqueado É o Ulfra Tá certo tropa? O Ulfra tem uma habilidade bem legal que o pessoal está gostando muito de estar jogando Que é o seguinte Quando você atira na cabeça do adversário você consegue dar mais dano E quando você leva dano na cabeça ele reduz o dano Beleza? Então é uma habilidade bem legal de estar jogando Bem interessante sim Que vale muito a pena você estar jogando bem ranqueado Outro personagem tropa que você pode estar colocando aí de habilidade passiva Pode ser também o Luketa Isso mesmo O Luketa tropa a cada abate aumenta o HP Máximo aí de 50 Ou seja, você fazendo dois abates Você vai subir seu HP até 250 Então no bem ranqueado você tendo esse HP até 250 Vai sobressair em relação ao seu adversário E vai lembrar que ainda tem aquele item que você sobe seu HP Então seu HP consegue subir até 280 Se não estou enganado Então isso é bem legal, bem interessante Tá certo tropa? Você está podendo observar O meu HP subiu até 280 Beleza? Então bem legal, bem forte Imagina aí você numa trocação Tendo um HP de 280 Quando seu inimigo só tem 200 Com certeza você vai ganhar né tropa? É verdade E para finalizar essas combinações tropinha Você pode colocar o De Boas Nessa atualização o De Boas está bem apelão também Que é o seguinte A velocidade de movimento aumenta em 30% E a precisão aumenta em 60% Ao atirar em movimento Ele foi melhorar tropa nessa atualização Ficou bem mais legal estar jogando com o De Boas Porque ele ajuda demais tropa Para ter precisão quando você atira em movimento Porém tropa Você tem que se lembrar Quando está rushando Atirar sempre em movimento Para a habilidade dele funcionar Tá bom? Então é bem indicado você fazer isso Beleza tropinha? Então galera Essas são as duas combinações de personagens Que você pode estar jogando aí no B ranqueado Para estar pegando seu mestre Tá bom? Eu quero saber de vocês tropinha O que você achou Dessa atualização aí do jogo Muitas pessoas estão dizendo aí Que ficou bem legal de estar jogando né Achou bem interessante essa atualização Então comenta aí Que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Então tropa Este era o vídeo né Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida Pode estar perguntando no vídeo aqui Deixe nos comentários Beleza? Que eu vou estar tentando resolver para vocês Beleza galerinha? Então Tamo junto É nóis E tchau tchau Rapaziada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.